E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonge, aqui é o curso de guitarra online. Eu tô meio gripado, então meu nariz tá meio entupido. Mas, enfim, o trabalho não para e o conteúdo nunca para também. Mas antes eu quero te pedir que se inscreva no canal, se tu és novo aqui no canal. Por favor, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações, pra não esquecer das lives. Toda quinta-feira eu tenho live às 19h. Semana que vem, dia 29, vai ser uma live especial. Se tudo der certo, se tudo correr bem, a live vai ser em conjunto com o William Silva, do curso de teclado online. E do Gustavo Tassi, do Canto Consciente, que é o canal dos meus parceiros aí, da Kebuk, que é a agência que trabalha comigo aqui com o canal do curso de guitarra online. Bom, e eu fico muito feliz com a minha palheta. Fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de ajudar a realizar os sonhos, né? Ou o sonho de tocar o instrumento, de compreender música. E por falar em realização de sonho, o curso de guitarra online já foi considerado por um dos meus alunos como uma fábrica de sonhos. Então, escuta aí o que o meu aluno Alex tem a falar sobre o curso de guitarra online. Olá, eu sou o Alex e eu queria falar do curso de guitarra online do professor Daniel Sherman, do canal Guitarra Pra Todos. E eu queria falar o que eu estou achando do curso e ressaltar algumas qualidades também. Vamos lá, primeiramente eu estou achando o curso muito bom, estou achando o curso ótimo. Vamos lá, uma coisa que eu acho muito boa é que o professor, ele explica as coisas de uma maneira bem fácil de você entender. E isso eu acho que é muito importante, principalmente para iniciantes. Eu consegui entender as coisas que o professor quer passar, isso é muito bom. Outra coisa, que é o suporte que você tem. Eu já tive várias dúvidas, eu entrei em contato pelo WhatsApp e ele me respondeu rápido e tal. E isso também é muito bom, ter essas dúvidas tiradas, porque o processo fica mais rápido, né? Você pode ficar bom mais rápido, tirando as dúvidas mais rápido. Isso é muito bom também. Outra coisa que eu acho boa é o preço. Porque se você fosse fazer dois anos de aula via Skype, por exemplo, ficaria muito mais caro do que você pagar o curso inteiro. Então eu acho o preço barato e que ir lá você tem tudo o que você precisa. Então essas são as qualidades. Eu estou muito feliz, eu recomendo o curso e é isso. Um abraço. Muito obrigado, Alex. Valeu mesmo. O Alex está indo super bem no curso. Bom, gente, algo que eu explico dentro do curso de guitarra online é sobre captadores. Tem um módulo lá, um bônus no curso, em que eu falo sobre captadores. E isso me levou a pensar se trocar o captador da guitarra resolve a questão de timbre. Olha, eu vou dar a minha opinião pessoal e a minha experiência pessoal, na verdade, não era a opinião, de que vale sim muito a pena, resolve muito dos problemas de timbre. Bom, essa é uma guitarra que ela usa madeiras brasileiras, não são madeiras super bem qualificadas aí pela galera. Então não estou usando um ébano, não estou usando um rosewood, não sei de onde, não sei do que mais. Essas madeiras bacanas que tem por aí. Eu sei que o corpo dela é de marupá, o braço é em jacarandá, está legal. E ela tem um som legal, eu gosto do som dela, então eu troquei as cordas agora. Quando eu comprei essa guitarra, eu gostei basicamente do design dela e de como ela se encaixava no meu corpo. Então me senti muito confortável, me sinto ainda muito confortável com essa guitarra. Por isso que eu não troco, enfim, era até para ter me desfeito dessa guitarra, porque ela sofreu uma avalia bem forte, mas o meu camarada, o Igor Petinat, ele conseguiu restaurar a guitarra, ficou bem bacana. Então não vou deixar de usá-la e agora vou de novo mandar lá no Igor Petinat, que é um luthier aqui de americana. Aliás, aqui é ao lado, né? Eu estou em Rio Claro. Mas assim, os captadores que vieram originalmente com ela eram captadores coreanos, daqueles mais genéricos. E mesmo assim ela tinha um som legal. Todo mundo que escutava o som da guitarra gostava, mas não era o timbre que eu queria. Então o que eu fiz? Eu passei praticamente um ano pesquisando captadores. Poxa, qual é o captador que vai valer a pena para o som que eu gosto? E aí eu descobri esses três captadores aqui que eu uso. São dois sem mordanca e um teximex da Fender. Então o sem mordanca aqui é um Amunico Pro 2, aqui é um teximex do meio, Fender, e aqui é um sem mordanca híbride custom 59. Por que eu escolhi esses captadores? Primeiro, esse captador do braço, você já dá para perceber. Ele tem um som mais aveludado, né? Então, eu toquei um pouquinho para vocês escutarem um pouquinho, né? Esse som, ele me permite tocar bem a um estilo que eu gosto, que é o Jazz e o Fusion, né? Tá legal? Então, ele me gera, até quando eu uso algum drive, né? Ele me deixa esse som mais aveludado. Então, compensou pra caramba. O teximex aqui é o som da Fender, que eu estava precisando, né? Aquela coisa... Aquela coisa... Esse som mais country, esse som mais pop também, né? O áudato está nova, então o som está legal. E o captador da ponte me leva para um som quente, ó. Os médios ressaltados, né? É muito legal. Era o som que eu estava buscando, né? Especialmente para usar com as distorções. Uma distorção mais pesada. Estava tentando lembrar um solo que eu fiz. É muito legal. O que é isso? Então, esse mudou completamente o som da minha guitarra Então compensa assim, fazer a troca Toquei um pouco pra vocês escutarem realmente o som dos captadores da minha guitarra E que compensa assim, às vezes tem uma guitarra mais baratinha Que as madeiras não são de linha de produção, enfim E não tem aquela construção mais customizada Mas o fato de trocar os captadores já faz toda a diferença Obviamente, procura o Luthier Ele pode ajeitar os carrinhos aqui pra ti, ajeitar as oitavas Deixar a guitarra mais suave pra tocar, baixar mais as cordas E obviamente se a construção tá tudo certinho, tá tudo legal Mesmo com madeiras que não são tops Mas se levar no Luthier, ele vai deixar ela muito macia pra tocar Trocou os captadores, cara? Tu vai ter uma sonoridade muito bacana Então compensa sim trocar captador de guitarra barata E esse é o recado de hoje Eu só tenho um módulo no curso de guitarra online Em que eu falo sobre captadores Eu explico como é que funciona Dou uma breve... uma breve não, né? Uma boa explanação sobre a questão dos captadores Principalmente pra quem não conhece nada Ali no curso, tu também tens essa possibilidade De aprender coisas estruturais E que vai te garantir sobreviver bem no mundo da guitarra Beleza, gente? Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje Muito obrigado Dá o joinha, se inscreve no canal Se gostou do vídeo, compartilha E não esqueça, eu vou sortear esse pedalzinho aqui Esse Tony Box, um booster, que serve como drive Assim que o canal atingir os 10 mil inscritos Então ajuda aí o canal a crescer Que quem ganha com tudo isso, na verdade Muito mais do que eu, são vocês Beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo